E como o senhor está vendo a situação hoje no Brasil? Como é que o senhor está sentindo? Ecolicamente, porque esse pouco de identidade é que eu sinto que eu dou exatamente nas causas e nos interesses que você está vivendo. E eu achei que a independência do Brasil conversava sobre o Estado do Brasil. Perfeito. A dependência do capital externo, sem fazer poupança interna e sem produzir o... E a venda do Vale, da Vale, da Vale foi uma coisa que o interesseceu, né? Gente, o senhor sabe muito, eu escrevi várias coisas contra a gente. O trabalho do doce agora, os argumentos estão nos meus artigos. Estão todos nos seus artigos, é verdade. O que eu estive recortando, eu comecei a escrever esses artigos nos domingos no Jornal do Brasil, porque eu era redator do Jornal do Brasil desde 1921. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei a ser redator do Jornal do Brasil. Mas como o Jornal do Brasil defendia muitas causas aqui, naturalmente, eu tinha necessidade de ter uma coluna que registrasse exclusivamente o meu pensamento. Perfeito. E comecei em 1927. Aí você vê uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Uma coluna semanal, no domingo. E até hoje, eu li a maioria silenciosa da semana passada, que é um belíssimo artigo. Meu filho, Carlos Eduardo, me ajuda atualmente. Tá certo. Mas eu continuo com uma posição que comecei em 1927. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Que coisa magnífica. Tantos anos. São 80 e poucos anos de jornalismo. Então, eu entrei um pouco mais porque eu entrei no Jornal do Brasil em 1920. Em 1921, acho que foi 21. O meu sonho era ser professor de Direito em Recife, porque eu tinha tirado distinção, a nota mais alta, nas 18 cadeiras que concluem com os Jornal do Brasil. Que tirou distinção, todos os Jornal do Brasil, porque tinha um rapaz que disputava exatamente as notas dos concursos. Mas esse não conseguiu, em 12 estados, não conseguiu a nota máxima que eu havia conseguido. Mas o senhor acabou voltando a Pernambuco como governador do estado. Acabei. Eu fui para o Rio de Janeiro em 1921. Foi governador do estado em 1941. Oito, né? Em 1948 e em 1951. A 1951. Depois o senhor voltou como deputado federal no final da década de 50, né? Votei depois como deputado. Desisti na vida política, porque realmente, como a mudança para o Brasil, que eu defendia, a gente, como a mudança para o Brasil, foi para o Brasil. Em 1921. Era difícil encontrar os elementos dos outros necessários para a sobrevivência da família. É verdade. Mas o senhor ficou em Brasília nesses primeiros anos ainda? Chegou a ficar os dois primeiros anos? De 60 a 63, né? Fiquei em Brasília. Muitas vezes sem a presença de minha filha, porque minha filha tinha ficado aqui porque eu tinha uma filha boa e precisava exatamente de uma assistência maior. Mas porque minha filha ficava aqui, eu ia fazer. Nossa, eu acho que deve ter sido os últimos momentos em que vocês ficaram separados, faz tempo, né? Graças a Deus, foi o último momento em que nada se separasse. Mas nessa ocasião, no interesse da educação da filha, eu estava estudando piano aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos esse sacrifício. Esse sacrifício. Dessa separação. Dessa separação. Porque eu achava que a companhia da minha filha e da minha filha era mais importante do que exatamente a manilha para Brasília. que bonito. E o senhor está nessa casa onde nós encontramos agora há muitos anos? Também desde os anos 30? 30, 31. Eu acho que ela acabou com a construção em 31. E esse terreno não tinha, o terreno não tinha nada. Era um terreno inteiramente... Sim. O dia que ficou à vontade, né? Perfeito. Então o senhor se casou e os primeiros anos do seu casamento já foram nessa casa? Já foram nessa casa porque eu... Eu... Eu casei... Em 31? Em 31. No começo da... Minha senhora... Eu morava na rua de Paulo Fontena. Mas a minha senhora tinha a parcelação para o ano final. Então nós fomos para a rua Gustavo Sampaio. Ah, perfeito. E estivemos no Gustavo Sampaio até a construção dessa casa. Ah, perfeito. E o que o senhor acha agora de estar do lado... foi erguida uma escola do seu lado? Quer dizer, uma pessoa tão ligada à educação, ao magistério, né? E ter uma escola que é... que é sua vizinha. Vizinha de uma escola. Aparentemente eu devia ser simpático a essa ideia. Mas quando eu morava com 11 famílias na vila que tinha construído aí junto, mesmo com os interesses dessas famílias, eu deixei de ser muito fiasco. Eu imagino. Porque acabaram com a tranquilidade, com a sua tranquilidade que o senhor tinha, né? Mas ao mesmo tempo, é impressionante como deve estar intrinsecamente ligado à casa, à história toda sua nessa casa, nesse espaço físico. A importância desse espaço físico, né? e na sua vida. Porque o Gustavo Sampaio e o Gustavo Sampaio cobriram essa sensação minha com a presença de uma escola, que eu sempre ouvi também. Então, a tal de sempre visto dos moradores, porque eram muitas famílias que moravam aí, né? Eu sempre era. E essas famílias tiveram que procurar aqui no Rio de Janeiro uma nova instalação, que não era fácil realmente conseguir, né? De uma maneira para a outra, ou pelo menos era ser vindo que se afastava muito do centro do escritório. Uhum. Tchau. Tchau.